Olá, sejam todos bem-vindos ao canal informativo Raças Bovinas. Te peço um joinha e compartilhe se você puder. Te convido a inscrever-se e ativar o sino das notificações para receber um vídeo novo assim que for postado. Nanuki Fivwad nasceu no dia 2 de setembro de 2019. Registro W.A.D.I. 1913. Reprodutor G. Leiteiro. O pai é Jaguar TE do Gavião. Registro G.A.V. 291. Pai de inúmeros reprodutores em coleta genética e fez também várias campeãs de torneio leiteiro. E tenho a essência da paixão gravada em meu DNA. A mãe é Luther Fivw de Brasília. Registro RRP7192. Excelente matriz. Filha de Radar dos Poções com soja de Brasília. Foi grande campeã e melhor Uber em diversas exposições, inclusive na Expozebu de 2016. Possui lactação máxima de 7.881 quilos de leite em 305 dias. Nanuki é de criação do Winston Drummond, da fazenda Quilombo de Capinópolis, Estado de Minas Gerais. Raçador muito equilibrado, com boa caracterização racial, bom comprimento corporal, boa capacidade no desempenho cardíaco, pulmonar e digestivo, bons aprumos, boa profundidade corporal, aparelho reprodutivo equilibrado. Convido o povo para neste fim de semana, provar um aquele botão a carne na brasa. Nanuki está com habilidade prevista de transmissão leiteira, ou PTA, de 568 quilos, com 45% de confiabilidade. Segue em teste de progêner, pela Embrapa e Associação do Agileiteiro, com previsão de resultado para 2029. É genotipado A2A2 para beta-caseína, código da proteína do leite, que nesse caso indica redução significativa a alergias e desconforto. Tem material genético coletado na ABS-PECplan. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Aqui é o trilha do mato, sou baguero bruto.